Ação social, juntamente com os nossos prefeitos, uma parceria muito boa, então foi um projeto que foi apresentado e ele acatou, então as duas secretarias junto com a prefeitura estão aqui, fazendo esse projeto aqui, funcionar, entregando máscaras, na zona rural, nas escolas, no centro da cidade, então é um projeto muito bonito e que nosso prefeito teve uma missão muito grande, que as duas secretarias se uniram para acontecer isso. E esse projeto, e esse troféu, gente, isso é de vocês, vocês que são empreendedoras, esse troféu aqui é para vocês também. Mais do que merecido três meses de projeto, que não é brincadeira, três meses aqui dentro de vocês, de manhã e de tarde. Então, muito obrigada a todas vocês, tá? Obrigada. Obrigada.